Cangal versus onça pintado. Vamos analisar três itens. Tamanho. O cangal macho alcança 80 centímetros no ombro fácil, com peso médio de 65 quilos. Já a onça tem 2 metros e meio de comprimento, 76 centímetros na cernilha, 140 quilos. Ponto pra onça. Mordida. O cangal tem a mordida mais forte entre os cães. Já a onça possui a maior mordida entre os felinos atuais. Ponto pra onça. Habilidades. O cangal usa as patas traseiras para se impor e pode alcançar 1,80 de altura se ficar de pé. A onça, por sua vez, sabe matar. Seu crânio de 27 centímetros lhe permite um diâmetro de 13 centímetros ao abrir a boca. A pegada de uma onça alcança 10 centímetros o suficiente para matar com uma patada. No quesito habilidade, ponto pra onça. Observações. A onça possui um vigor biológico superior. A mordida do cangal não causaria tantos danos no corpo robusto da onça, assim como a mordida da onça causaria no corpo atlético do cangal. A onça vence esse duelo.